Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço pra você conectado com o panorama rubro-negro. Ainda ressaqueado ali pela derrota sofrida pelo Vitória nesta rodada 27 do Campeonato Brasileiro da Série B, mas mais tranquilo, mais concentrado no que a gente tem que seguir adiante, chateado ainda, é claro que isso não vai passar assim de uma hora pra outra, mas a gente tem que ter o equilíbrio neste momento e ter a consciência de que não tem nada perdido. Não tem nada perdido, existe aí um desespero, uma crise implantada por alguns torcedores, algumas pessoas que não são torcedores também, e a gente entende a revolta do torcedor que fica ressabiado pela história do Vitória, pela história que o rubro-negro tem de chegar ali em momentos cruciais e cair de produção, mas eu tenho fé que este ano vai ser diferente. Não vou desistir, não vou deixar de apoiar o clube que eu torço, não vou deixar de acreditar que o melhor vai acontecer, não vou deixar de continuar apoiando, emitindo a minha opinião, mesmo que muitos não concordem, recebi uma série de ataques no meu WhatsApp, no YouTube, no Instagram, de pessoas que acham que só a opinião deles é a que vale. O pessoal que acham que quando critica Léo Condé você não aceita, claro que isso não é uma verdade. A crítica, ela quando é uma crítica construtiva, a crítica quando é uma crítica baseada em oportunidade de melhoria, hoje toda crítica é bem-vinda. Agora o que vem fazendo aí, negócio de oba-oba, exagero, isso aí eu não vou concordar nunca. Então não adianta, goste quem gostar. Ontem o cara entrou na rádio com uma conversinha de vice, de vice, e aí porque eu falei que o cara era torcedor do Bahia, aí alguns começaram a questionar, alguma não aceita a reclamação de Léo Condé. Rapaz, reclamação, crítica faz parte do processo. Agora do jeito que alguns fazem aí, eu não sou obrigado a aceitar e não vou aceitar. Se for para ganhar like, se for para ganhar visualização, se for para ter audiência, explorando a miséria do clube que eu torço, eu prefiro não ter like, prefiro não ter audiência, prefiro não ter visualização. Simples assim, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta do trabalho que a gente faz, que curte o trabalho que a gente faz e que tem o mesmo sentimento que eu tenho. Então eu prefiro acompanhar essas pessoas, tá? A galera, os cornetas de plantão, paciência, tá? Os caras que somem durante as vitórias e aparecem durante as derrotas. Às vezes, durante as derrotas, as vitórias, eles até aparecem, mas ficam quietinhos, né? Mansos, meigos, mas basta acontecer um resultado negativo para a fúria dessas pessoas se aflorar, para eles começarem a criar crises onde não existe, tá? Então, a minha linha é essa, tá? Quem não quiser acompanhar, fique à vontade, tá? Se vocês acham que isso aqui é chapa branca, é ser chapa branca, né? Como teve um aí que falou que o panorama... Depois disse que o panorama rubro-negro não é chapa branca, tá bom. Então, se você acha que apoiar o clube, né? Criticar quando tem que criticar, né? Na hora certa. Se isso é ser chapa branca, então eu não sei o que é que... O que é que é... É outro tipo de comportamento que o produtor de conteúdo precisa ter, tá? Se isso aí é chapa branca, meu irmão, então aqui pra nós, tá? É quem não conhece o trabalho da gente, é quem não acompanha, aí diz que é chapa branca, tá? Quem não acompanha vai falar que a gente tá defendendo que a gente tá. Mas essa galera, né, a gente tem que deixar de lado, tá? Eu quero aqui a galera que apoia, que vai apoiar até o final, tá? Eu faço questão de ter aqui quem vai apoiar até o final. Essa galera que bastou ter um resultado negativo, ficar no oba-oba, né? Pra vocês terem uma ideia, teve um cidadão que mandou mensagem pra Paulo Carneiro buscando, sabe o quê? Vocês sabem, buscando, né, que Paulo Carneiro comece a polemizar pra eles saírem distribuindo os áudios de Paulo Carneiro pelo WhatsApp, pela internet. Mas, desta vez, Paulo Carneiro deu uma resposta bem dada pra esse cidadão que buscou aí uma... criar, né, futrica. Coisa de gente, né, de gente baixa, né? Você fica criando futriquinha ali. Ah, o Vitória perdeu. Ah, Paulo Carneiro, o que você achou? Paulo Carneiro deu uma. Na classe, né? Não, meu irmão, não tô lá dentro. Quem tem que dizer, quem tá no convívio, né? Pode ter sido um acidente de percurso, pode estar tendo algum problema. Foi na boa. Não respondeu, com certeza, da forma como ele queria. Infelizmente, a gente tem torcedores do Vitória que são assim, que querem ali explorar a miséria, querem ver desgraça mesmo, querem ver sangue correndo ali. E depois, esses mesmos vão reclamar da mídia, reclamar que o Vitória não tem espaço, que o Vitória não tem isso, que o Vitória não tem aquilo. São essas mesmas pessoas, tá? Então, hoje, a gente tem uma representatividade maior, né? De cronistas, de produtores de conteúdo, que vem aí levando informação pro torcedor. Mas esses caras querem ver miséria. Eles não querem que o Vitória... Parece que eles ficam ali esperando que o Vitória cometa algo de errado, aconteça uma catástrofe como aconteceu ontem, que foi um desastre, uma humilhação. chateou todo mundo, que eles vão procurar fazer o estardalhaço. Tem politicagem? Tem. Mas tem as maluquices também de alguns, né? Tem politicagem e tem os sem noção, que acabam caindo na onda do oba-oba de alguns, e aí começa a causar esse estardalhaço. Estardalhaço, ah, é pedir demissão do treinador, não sei o quê. Quem quer pedir demissão do treinador, gente? Quem tem essa opinião? Respeito. Mas eu não concordo, como eu não sou obrigado a concordar. Agora, faça a sua... Emita a sua opinião, né? Justificando, ah, o Vitória... O cara tá na liderança, mas querem a cabeça, né? Que diz que isso não é justificativa, não, pra manter ele no time, não. Não é justificativa. A liderança, o time que mais ganhou, um dos ataques mais positivos, era a defesa menos... Uma das defesas menos vazadas, hoje já não é mais com essa goleada. Então, assim, mas é aquela coisa, né? A opinião é igual a nariz. Cada um tem a sua. E a gente... Cada um tem o seu nariz, né? E a sua... Cada um tem a sua opinião. Então, a gente tem que respeitar. Agora, engraçado é que só um pode ter opinião, o outro não pode, né? Mas é aquilo, gente. Vamos continuar com foco. Vamos continuar mantendo o foco no acesso, o foco no título, o foco no próximo jogo. A gente precisa lotar esse barradão no domingo. Esse jogo, depois dessa derrota, esse jogo com o Havaí vai ser crucial para as pretensões do Vitória nessa sequência de Campeonato Brasileiro da Série B. A gente precisa ganhar o Havaí de qualquer maneira. Precisamos ganhar. O Havaí vem para Salvador sabendo disso. Léo Condé precisa entrar com inteligência. O Vitória tem aí alguns problemas com relação à escalação, né? Os laterais... Hoje o Vitória só tem o Edson e o Marcelo na esquerda. Na direita o Vitória só tem o Railan e o Pablo, né? Que seria improvisado ali na lateral direita. Então a gente tem muitos problemas. Léo Condé tem que estudar bastante aí esse time que vai colocar em campo. E a gente tem que fazer... Continuar fazendo a nossa parte. Eu acho que ninguém pode reclamar do torcedor do Vitória num contexto geral. O torcedor do Vitória tem dado um exemplo de paixão a esse clube. e infelizmente a gente tem alguns, né? Que acabam tentando manchar, né? Essa sinergia que o torcedor vem tendo com o clube nesses últimos anos. Pra vocês terem ideia, tem gente até que reclama, que acha que o torcedor não pode apoiar tanto assim, não. Que é errado apoiar. Então, paciência, né? Eu sei que eu não vou desistir. Hoje eu saí... Saí de casa, vesti a minha camisa rubro-negra. Tô saindo agora, vesti outra, tá? Vesti outra. Vou sair com minha camisa do Vitória porque o apoio continua até o fim. Goste quem gostar, queira detonar ou não, queira você dizer que é isso, é aquilo que a gente não tá ajudando. Como é que não tá ajudando? Como é que a gente não tá ajudando? A gente tá fazendo o nosso papel, né? Que é levar a informação pro torcedor e incentivar o torcedor. Então, quer criticar, critique. Agora, critique fazendo aquilo que a gente pede pro torcedor. Critique enxergando oportunidade de melhoria e não critique enxergando pioras, não. A crítica destrutiva. Não faça a crítica destrutiva, não. Faça uma crítica construtiva. Faça uma crítica que faça com que o nosso clube evolua e não que involua. Valeu? Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.